Eu comecei com a Ayahuasca no Brasil fazem 11 anos. Então, a minha busca sempre foi pela verdade, desde muito pequeno. No início, quando criança, com uma sensibilidade muito inocente, eu tinha umas respostas diretas. Eu já meditava sem saber o que era isso. E já tinha uma comunicação com a divindade de uma forma diferente ao que o meu convívio me passava. Eu era católico, então, buscando as respostas, as curiosidades e as perguntas que eu tinha sobre a verdade e sobre o divino, eram escassas ou não me traziam uma tranquilidade ou uma satisfação por estar vendo o comportamento daquele que diz uma coisa sendo diferente daquilo que diz. Então, depois da minha fase infantil, me tornei um rebelde, em busca de respostas, claro. Acreditei por um tempo de que precisava ser racional e intelectual, que precisaria estudar muito para aprender e tirar de mim essa inocência ou essa ingenuidade como eu ouvia. Então, comecei a fazer isso, comecei a estudar para, de alguma forma, obter respostas sobre o porquê sofremos, sobre quem eu sou. Por que vivo assim? Por que as pessoas sofrem tanto? Então, foi assim que eu cheguei a Ayahuasca. Tanto é que quando ouvi o nome, já ressoou dentro de mim, já comecei a sentir uma vibração, como se aquilo já me dizesse, é isso aí que você está buscando. Então, foi amor a primeira golada. Desde muito cedo, eu tenho uma busca pelo amor, de alguma maneira, buscando entender. sentir, sentir, sim. Acreditava que tinha isso internamente, mas queria sentir nas relações. E esse amor que nos ensinam aqui, fatalmente, a gente falha. Porque realmente é algo que não se pode ensinar. Então, sempre me confundiu muito esse aspecto das relações onde um se dizia amar o outro. E haviam tantos conflitos ali, tantas mentiras, tantas mágoas, inseguranças e tristezas. Claro que eu vinha reproduzir isso também, mas havia uma inquietação. Uma inquietação dentro de mim, que via que tinha algo errado, que havia algum outro jeito de ver isso. Mas, por mim mesma, não conseguia. Até que a Ayahuasca apareceu. Então, depois de tentar alguns caminhos espirituais, me rendi a Ayahuasca e realmente passou a ser, como lei, ir à sessão com a Ayahuasca. Por aí, comecei a minha procura pela verdade. E todos os meus estudos sobre autoconhecimento, sobre a verdade, sobre o mundo divino, sobre o mundo espiritual, busca de evolução espiritual e tudo mais, era voltado a uma pessoa que eu acreditava ser. Então, de alguma forma, eu acreditava que tinha que evoluir, tinha que me melhorar, tinha que ter certos comportamentos. Então, a Ayahuasca foi me mostrando uma outra coisa. Porque o fascínio que traz a Ayahuasca é que a análise que acontece é uma autoanálise, é um olhar para dentro, muito profundo. E, claro, isso ocorre quando a sua necessidade floresce. Se a sua necessidade forçou melhorar o seu comportamento, sair da depressão ou coisa do tipo, assim ela responderá. Se a sua busca é pela verdade, assim também será. Então, eu já vendo de que as respostas que eu buscava no mundo, através do conhecimento do mundo, não eram suficientes. Os mestres que me ensinavam, com os quais eu estudava, por exemplo, me traziam algumas respostas, mas a partir da experiência deles, entende? Ou uma teoria X que alguém disse que passa por outro e você tem que acreditar e tudo mais. E, para mim, isso nunca foi confortável. Existia uma necessidade genuína de eu mesmo experienciar aquilo. E não queria acreditar no que me diziam. Então, para mim foi perfeito esse caminho de autoanálise. De um autoestudo profundo. Onde, durante a experiência com a Ayahuasca, sou eu mesmo conversando comigo. Mas a partir de uma inteligência superior que me mostra, que mostra esse eu superior mostrando a esse eu inferior. Não modo de falar, claro. De, do nível no qual me encontro, o que preciso compreender, o que preciso desfazer da minha vida. Então, é um caminho consigo mesmo. É uma escola interior. E tudo é feito a partir do interior. E o para fora não é tão importante. Porque ela é consequência do contato interior. E as escolas de autoconhecimento, geralmente, te levam a um comportamento externo. Não que isso esteja errada, só que para mim não é o suficiente. Bom, a Ayahuasca entrou na minha vida como um foguete. Na verdade, já tinha ouvido falar sobre a Ayahuasca muitos anos antes. E quando eu já estava perdida, em diversos aspectos, em todos eles, eu encontrei, de repente, o Adam e ouvi a palavra Ayahuasca numa conversa dele com um aluno na época. E foi como se fosse uma música celestial nos meus ouvidos. E, naquele mesmo momento, eu disse, é isso. Fiz terapia há muito tempo, três anos. E isso colaborou bastante para entender, para experienciar, de fato, nas sessões, esse padrão de funcionamento mental do ego. E até que se experimenta o tomador de decisão, aquele que percebe as duas mentes e a possibilidade de escolher um professor, um outro professor que não é somente dual, que acredita no certo e errado, no bom e no mal, no alto e no baixo, no melhor e no pior. Então, foi incrível experienciar esse reconhecimento de mim comigo mesma, porque é um aprofundamento interior, uma expansão dessa consciência sobre si mesmo e sobre um mundo que, de fato, somos nós mesmos. As pessoas têm medo de tomar Ayahuasca porque, de alguma forma, em algum momento, elas podem ver quem é o causador de suas insônias. Então, esse receio de se ver responsável pelo mundo no qual você está vivendo chega a ser doloroso porque descobrir que você é o responsável de tudo, não todo mundo quer. Então, quando a sua busca é encontrar ainda alguém para culpar alguém, responsabilizar alguém pela tua infelicidade, pela tua inquietação, pela tua incomodidade, frustração, isso, de alguma forma, é cômodo encontrar o que é culpar alguém. Mas, quando você descobre que é você tudo o que está fazendo, nem todo mundo quer. É só isso. Então, mas aqueles que buscam essa verdade e encontram quem é o responsável de tudo, isso é a coisa mais libertadora que existe. Porque é um recomeço de uma nova vida. Eu sempre fui uma uma menina muito alegre. É interessante isso porque eu sempre fui muito comunicativa, mas tinha uma quietude em mim, um silêncio, uma voz baixa e uma certeza, mas essa certeza depois de ir crescendo, tornando adolescente, adulto, essa certeza foi se tornando uma arrogância porque a gente aprende a se encaixar aqui, né? O Oscar é para um buscador, para um buscador de si. Apesar de que hoje em dia estão sendo feitos estudos para a cura da depressão, a cura da ansiedade, a cura dos dependentes químicos. É bem interessante a Ayahuasca nisso. Mas desde o meu ponto de vista acho isso ainda um atraso porque é como que estivéssemos tirando o valor e o poder que a medicina da alma tem. Porque Ayahuasca vem em dos Incas, o registro mais antigo. Ayahuasca é uma palavra que significa vinho da alma. Vinho da alma. Então imagina você pegar algo que pode mostrar quem você é e descobrir quem é você ali. Quem é esse ser que acha que está com ansiedade, que acha que está com depressão? Quem é você que acha que é um dependente químico? se pode ir fundo de verdade ter contato com esse espírito preso nesse corpo? Poxa, se eu achar que vou tratar o efeito apenas estou desmerecendo tamanha bênção que é esta medicina. Então acredito que ao meu ver o ideal seria ir direto a esse ser, ter esse contato direto e ver que tudo isso é apenas uma distração. Esses problemas de ansiedade, depressão, na realidade são presentes que a vida está te dando para você se dar conta. E se isso te levar a tomar ayahuasca em algum lugar, participar de algum grupo que sejam buscadores de si, uau, que bom, mas sai da depressão, vai mais fundo, pergunta quem é você e vai fundo nisso. E eu tive experiências incríveis de uma profundidade, de uma clareza, mas é claro que eu tinha uma necessidade uma necessidade visceral de saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de me desnudar para mim mesma. Então, era engraçado porque podiam me chamar para qualquer evento, se eu tivesse sessão, não tinha evento. Porque a minha disposição a esse propósito ficou muito clara desde a primeira sessão, então, realmente não havia nem a possibilidade de ir a outro lugar. Existem vários tipos de rituais com a ayahuasca. Eu iniciei com um grupo bem grande, depois eu fui para um grupo xamânico, segui um xamã, estudei xamanismo, segui o caminho xamânico, pratiquei a cerimônia xamânica por um tempo, até ter uma experiência na qual me mostrava que o que eu estava buscando era uma outra coisa, um pouco mais sutil. E ao mesmo tempo, também existem hoje, justamente nesses estudos que estão sendo feitos, na qual a pessoa, os voluntários que vão, por exemplo, na USP a tomar ayahuasca, eles tomam ayahuasca numa sala de uma faculdade, entende? Então, o lugar é muito diferente ao que geralmente divulgado de que tem que ser feitos os rituais em meio à natureza, no lugar específico, com fogueiras. Sim, é muito lindo, mas não necessariamente isso, porque no meu caso, a maior parte de todas as cerimônias que eu tenho feito são feitos dentro de casa, dentro de um lar, no caso, na minha casa, onde recebo as pessoas e lembro a elas de que o universo todo está dentro dela. Então, imagina onde fica a floresta nisso, porque justamente o recado que passamos através desse trabalho que realizamos é que estamos selvatizando a civilização e isso é uma consciência interior, não um comportamento externo. Então, seria isso, é simples, a cerimônia é simples, a experiência é dentro de si. Apenas proporcionamos um espaço seguro e aconchegante onde cada um possa ter a sua experiência dentro de si, porque nós nas cerimônias nada ensinamos, apenas proporcionamos este reencontro onde o ser que vem se reconhecer possa experienciar esse reencontro consigo mesmo. Então, o que apenas podemos fazer é retirar o máximo que pudermos da frente desse ser que vem as suas ideias sobre si mesmo, para que a experiência com o seu ser, com o seu espírito, seja mais direto. E a isso, ao seu ser, que é o mesmo ser que está em mim, nada posso ensinar, apenas reconhecer. Porque, de fato, não há nada a ser feito aqui. Não por este eu. Este eu é muito cheio de desejos. quer saber para onde vai quando esse corpo se for, mas não sabe nem de onde veio. As experiências são inexplicáveis, de fato. até nas próprias sessões, a gente percebe, e foi assim também comigo, fica difícil expressar em palavras o que a gente experimenta, porque as palavras realmente não conseguem. Assim como a verdade, a verdade, a gente não consegue expressar aquilo que nós somos em palavras simplesmente somos. E as palavras acabam apontando, né? Mas, como fazem parte desse mundo da forma, então, realmente, não tem como esclarecer a verdade que é abstrata. O que significou para mim todo esse tempo experimentando com a Ayahuasca? Experimentei tudo, tudo o que tinha buscado, tive resposta a todas as minhas perguntas, e experimentei todas elas. perguntas. Então, basicamente, uma das coisas que eu ouço de algumas pessoas com as quais me comunico, que participam de algum grupo ou que já participaram com a gente, é sobre esse medo da loucura, como já ouvi muitas vezes de pessoas dizendo que, nossa, isso é uma loucura, como? Vai tomar um negócio desses? e na realidade o medo da loucura como dizem que terá acontecido com algumas pessoas, na realidade que eu vejo assim, o medo da loucura não é de ficar louco, o medo é você reconhecer que você já é um louco, insano, porque a nossa mente, a mente e ego que nos direcionam neste mundo é um programa totalmente louco, é um programa mental que te diz que você é um ser separado do todo e que você precisa se defender desse todo e de alguma forma se defender ou atacar aquilo que você está vendo, o mundo. então quando você se depara e você tem coragem de ir mais a fundo nisso e de verdade a partir de uma honestidade intrínseca ter a real vontade de descobrir a verdade um dia você se depara de que aqui só está você e tudo aquilo que você está vendo é a sua projeção que todas as pessoas são você porque você se dividiu e precisa se recolher precisa unir aquilo que foi separado precisar de ayahuasca para se reencontrar precisar tomar ayahuasca para se reencontrar sim e não no meu caso eu precisei ou muito talvez talvez não tenho certeza que eu não estaria aqui sentado falando sem ayahuasca para mim foi imprescindível eu conheço amigos que tem um entendimento que já estão completamente alinhados a sua mente já sendo guiada pelo espírito que nunca nem ouviram falar de ayahuasca assim como tenho amigos que tiveram o seu despertar graças a sua busca com a ayahuasca também dentro do seu caminho espiritual então precisar em si eu não sei é muito pessoal mas eu precisei e eu preciso apesar de que a minha fase com a ayahuasca assim como com todo mundo tem um ponto chega até o ponto do que a ayahuasca pode te mostrar e até onde pode te mostrar hoje hoje essa alegria que eu já sentia quando pequena bom isso é só um detalhe que Larissa significa cheia de alegria mas de fato quando a gente se rende a não saber e tira esses obstáculos que nós mesmos colocamos aquilo que somos então floresce né e alegria genuína o riso genuíno agora se faz presente com a ayahuasca experimenta-se a unicidade com o todo assim como falamos né muita gente fala que somos todos um e é bonito de falar hashtag somos todos um mas experienciar isso não tem preço só que ali tem um porém no meu caso pessoal só fui compreender tudo sobre a unidade com o pai e com todos os meus irmãos quando comecei a estudar um curso em milagres que foi o que a ayahuasca me trouxe abrindo todas as possibilidades abrindo a minha consciência expandindo a minha percepção e logo com o curso descobrir que o mundo que vejo é a minha projeção e a partir daí descobrir que eu não devo corrigir o mundo como eu inicialmente queria queria ajudar as pessoas queria ensinar coisas por isso eu estudei tantas coisas para poder ser útil de alguma maneira mas aí descobro com o curso em milagres de que na realidade o único que deve ser corrigido é a mim mesmo é a minha mente que está projetando tudo o que eu vejo e nessa junção eu pude experienciar isso e somente quando descobri e experienciei a loucura que é ser guiado pela mente ego aqui na terra somente aí pude realmente baixar a minha cabeça e pedir ao Espírito Santo me guiar pedir pelo meu reconhecimento somente aí que de verdade eu fiquei cansado de ser quem eu acreditava ser e pedir pedir humildemente quem eu sou isso é uma experiência hoje eu vivo para isso somente para isso a única coisa que me interessa é o despertar e realmente com com essa medicina da alma experimentei essa essa beleza essa abundância essa divindade que está em todos nós que está a gente me interessa eu não eu que está me interessa Obrigado.